O que é o restaurante? A gente vai acompanhar fazendo E daqui a pouco nós vamos pra lá Galinha, caipira com polenta E arroz carreteiro Então a gente vai fazer o seguinte Nós vamos dar uma paradinha Agora estamos aqui com a Silvana, querida Tudo bem, Silvana? Vem a mulher do arroz Silvana, a Silvana vai fazer Elas vão se dividir em duas A Silvana vai fazer a galinha com polenta Que a galinha já tá aqui, né Silvana? Porque, sabe como é que é? Como é que é teu nome, meu amor? Márcia Márcia, Márcia? Sim, tudo bem A Márcia vai fazer o arroz Vamos falar com a Silvana enquanto isso A galinha já tá aqui Porque galinha caipira é um pouco mais dura Isso, aham E aí tem que pôr um pouco na pressão Isso Então conte pra gente os passos Enquanto você já separou aqui Vem aqui Então você já separou cebola, tomate, cheirinho Essa aqui é dela Essa é dela Ah, esse é do teu arroz Com arroz carreteiro E já tá a carne aqui Então vamos fazer a tua parte O que vai acontecer agora, Silvana? Agora eu vou temperar o frango lá Então A gente vai acompanhando Enquanto isso Vai fazendo Não se preocupe por nós, mulher Vai fazendo Márcia, vai fazendo aí Que nós vamos ficar aqui na cozinha Agora não vamos sair daqui E o nome daquela outra bonita lá Como é que é? Cristiane Esse balé Guedes Já tô aqui tomando conta desse balé Entendeu? A Cristiane, a Márcia e a Silvana E eu vou sentar aqui Esperar o segundo passo Dessa nossa Ó, isso daqui é só pra quem é de casa Que pode vir aqui Sentar na cozinha maravilhosa Com essas meninas maravilhosas E a gente vai continuar Esperando essa delícia ficar pronta A medida que for ficando pronta A gente vai pegando umas dicas com elas E a gente vai mostrar pra vocês E depois vamos saborear tudo isso Bom, o nosso andamento aqui Márcia, então o que você pôs aqui? Cebola, tomate e a carne Aí tá Dá refogando, né? Uma fritadinha Aí depois é que eu vou botar a água Pra dar uma cozinhada melhor E daí depois o arroz Depois o arroz E por último os temperos Beleza Então ali, ó Ali a Márcia Não, a Cris Tá fazendo uma polentinha aí, né Cris? A polenta é mais É um jogo mais fácil Só que tem que mexer pra não empelotar, não é? Deixa eu ir ali ver com a Cris Isso Tem que ficar mexendinho pra não empelotar Quanto tempo vai essa polenta aí? 40 minutos 40 minutos E agora temos aqui Deixa eu abrir aqui Enquanto a Silvana não tá Pra gente ver como é que tá o troço aqui, ó Beira Vem aqui ver, Beira Olha aqui, Beira Vamos Olha Olha como é que tá Olha Olha a ver Tá se babando já, não? Tá, né? Eu também já Então vamos deixar Opa, opa Queimei aqui já E daqui a pouco a gente volta pra parte final Quase no final Pra daí a gente almoçar, ok? Aguardem um pouquinho Estamos aí Gente Olha aqui, ó A polenta já tá quase, quase A Cris já deixou quase no pronto, né Cris? Quase no ponto Quase boa Gente, eu tô me babando Sabe por quê? Porque elas tão me costeando Porque elas falaram que ia demorar pouco E tá demorando muito Mas elas tão fazendo isso só pra me castigar Porque eu atrasei o horário delas Então tá tudo certo Aqui Ó, a galinha Olha, essa galinha Eu vou mexer ela um pouquinho Sabe por quê? Que é bom mexer Olha, Guede Tá desmanchando, Guede E aqui o arroz da Márcia Hein, Márcia? Já pôs o arroz Não tá aqui, Beira Mar Mas quer mandar na receita da mulher É desse jeito, viu Guedes A gente traz a pessoa Já quer ficar no lugar da Márcia Cozinhando Gostou de ficar aí posando, é? Olha aqui, ó Bom, agora que já vimos Todos os preparativos Vamos esperar as meninas Montarem a mesa Que vai Agora é rapidinho, não é, Márcia? E agora chegou o grande momento Eu queria só agradecer aqui a Márcia A Silvana Que fizeram essa mesa linda Que a gente vai mostrar pra vocês Porque o que interessa É o carinho que foi ver Vocês acompanharam E a delícia Que nós vamos provar agora Obrigado, querida De nada Obrigado, querida Por nada Obrigado, meu amigo querido Agora é só comê-los Se Deus quiser Fica essa imagem linda Bom apetite pra você também Venha comer essas delícias Aqui na pousada Do nosso amigo Guedes O telefone de novo 32-325-233 E toca, Raul Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy 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 fora da lei Andou durando o Guedes Só existe no jibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história É com vocês Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mente sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Até já Até já Até já